E para a Copa do Mundo de 2014 foram lançados cartazes para divulgar às cidades que vão receber o Mundial. A publicação mostra o futebol, aliado a monumentos característicos de cada local. O cartaz de Brasília mostra a Catedral, uma das obras que simbolizam a cidade. As cores do jogador chutando a bola reforçam as múltiplas etnias que compõem a sociedade brasileira e a presença dos cinco continentes na Copa. O pôster de Recife remete ao frevo, manifestação cultural típica de Pernambuco. Já o cartaz de Manaus mostra araras vermelhas pousadas sobre uma trave de futebol, no coração da maior floresta tropical do mundo. Em Fortaleza, uma bola que sai como se fosse lançada a partir do castelão é a imagem da capital cearense para a Copa do Mundo de 2014. Natal aparece de braços abertos para a Copa, com o verde das matas, o amarelo das areias. No pôster da capital de Mato Grosso, o tuiuiu, ave símbolo do Pantanal, é um dos destaques. Em Curitiba, a imagem que se destaca é da araucária, símbolo do Paraná. Em Belo Horizonte, aparece a Igreja de São Francisco de Assis, que integra o conjunto da Pampulha. No de São Paulo, a imagem reflete uma metrópole onde milhares de pessoas vivem e comemoram o futebol. O cartaz de Salvador traz o elevador Lacerda, transformado em trave de futebol e uma bola na rede. O pôster do Rio de Janeiro representa o ritmo do mar e o calor do sol. Um atleta chutando a bola e a imagem da usina do gasômetro representam, no pôster de Porto Alegre, o legado deixado pela Copa.